Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um bar com a vela branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa grenada, tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partindo Sereno e lindo, e se a gente quiser Ele vai pousar uma folha qualquer